Fernando Pizadinha Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder um beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me chamar E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar Oi, com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi, com o peito gritando te amo, te amo Oi, com o peito gritando te amo, te amo Oi, com o peito gritando te amo, te amo Oi, com o peito gritando te amo, te amo O amor assim, tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel, perfeito e justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri o que é viver A felicidade aumenta Quando escuto de você Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel Esse amor veio lá do céu Você é pra mim um anjo fiel É pra mim um anjo fiel Eu digo assim O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora E chove chuva vai molhando o chão Depois que você é pra mim um anjo fiel Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate nenhum O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou Mas o verão ainda está aí A solidão aumentou É muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo lá fora E chove chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate nenhum O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada Ai, sem você não sou nada Arnaldo Gravações Nazaré, meu bem Carretinha, minha estúdio DJ Heimson Equipe Alto do Moncão Jô Blackson Senhor da web Divulga aí Conservador Eu escrevi uma mensagem no banheiro E esse voado que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção Só escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desligue agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Olha eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Princesa FM Levante o pau e todo Eu digo assim, ó Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Leio com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem me envolvi Eu sou louco pirado Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, não é pesadelo Não desligue agora, leia o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Por eu te trair com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sucesso, PR Vê esse estúdio Ricardo de Iguações On, on Isso aqui é forró On, on Isso aqui é forró Bora, Samuel Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem E sabe o que ela tem, sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Não sabe o que ela tem, não sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou raqueiro, meio desmantelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Hoje cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sou cachaça e linda meio desfantelado Maria reclama, diz que eu sou um homem casado Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Bom, Maridão, caça-farra Fernando, pisadinha A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou cachaça e linda meio desfantelado Maria reclama, diz que eu sou um homem casado Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Maria não me deixa, ela sabe o que ela tem Vai! O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer o espinhaço do véi Começou a endurecer o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Bora Simão na web, 105VM, DJ Ritão, Goça Parra, Baredão do Batuque. Na pisadinha, crescendo o paredão. Chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão, te levar novinha pra escutar esse batidão. Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão, você tá querendo, quer sentir meu pancadão. E todo final de semana eu me encontro com a gozada, tocando o logo CD, tem que respeitar a pancada. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidão, ao som do meu paredão. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidão, ao som do meu paredão, joga na peitada. Olha, chegou sexta-feira, vou pegar meu paredão, te levar novinha pra escutar esse batidão. Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão, você tá querendo, quer sentir meu pancadão. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidão, ao som do meu paredão. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão, agora faz o gemidão, ao som do meu paredão. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu palco. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão. Gatinha, vem fazer amor, entra aqui no meu carrão. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gato pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente E decente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, seu amor, deixar de ser vaqueiro, ser pião, teu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ser pião, de ouvir votão, teu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gato pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, com seu amor Deixa de ser vaqueiro, de ouvir votão, teu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser vaqueiro, de ouvir votão, teu violão Não deixe não, não deixe não O meu chapéu pra usar gel, eu não deixo não Eu não deixo não DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 23 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JF Club, Barambu, Ceará. DJ Juninho, Boratizou, Simona Web, 105FM, 24 de dezembro, Reijo enviando no JFK, Barambu, Ceará. Toca a pisadinha Toca a pisadinha Toca a pisadinha Bora, classe meu paredão Fernando Pisadinha Os Comi Queto Olá, sou meu parceiro De Rio Lelações DJ KK E dança a gatinha Ao som da guitarrinha Dança a gatinha Ao som da guitarrinha Dança a gatinha Você vai aprender Eu tô do som da guitarrinha Eu mando pra você Toca a pisadinha 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 Fernando Fernando Pizadinha Fernando Pizadinha Queria estar nos seus braços E te amar E te amar Sem seu amor Não é fácil Vivo a chorar Vivo a chorar Quero ser a sua amante Sei você tem outra Mas eu vou lutar Quem diz onde você está? Baby, eu vou te encontrar Vou voando pras estrelas Vou nadando em pleno mar Quem diz onde você está? Baby, eu vou te encontrar Se a vida é passageira Ao seu lado é meu lugar Quero ser a sua amante Sei você tem outra Mas eu vou lutar Quem diz onde você está? Quem diz onde você está? Baby, eu vou te encontrar Vou voando pras estrelas Vou nadando em pleno mar Quem diz onde você está? Baby, eu vou te encontrar Se a vida é passageira Ao seu lado é meu lugar Quem diz onde você está? Baby, eu vou te encontrar Vou voando pras estrelas Vou nadando em pleno mar Quem diz onde você está? Baby, eu vou te encontrar Se a vida é passageira Ao seu lado é meu lugar Paredinho PS Studio DJ Heimson DJ Gilberto Uou, uou Uou, uou Alô, eu sou meu patrão Simão na web 105FM Crateará Esse é moral Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Vindo e se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijando umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra mim com beta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai mandar pra mim Se for o bom de beta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você amarra seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijando umas quatro ou cinco bocas Com um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Voltou pra mim com beta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai mandar pra mim Se for o bom de beta Esse cara perfeito Que você não espera Eu era, eu era Vinte e cinco de novembro Vou estar no grande aniversário do Paredão Caçapá A sexta-feira já começo na panra Eu pego tudo, não dispenso nada O papai não dispensa Mijão de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, papai não dispensa Mijão de coca, teu mole pro papai Vem que o papai pega A sexta-feira já começa na panra Eu pego tudo, não dispensa Mijão de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, teu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dispensa O papai não dá trela Mijão de coca, teu mole pro papai Vem que o papai pega 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 Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Eu vou fazer amor com ela Mais um show com a qualidade Vem que o grava sonho Vem que o grava sonho O estourado dos paredões Vai Desce e desce e desce Assim ó Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela